O ESPENHA PEDRO! O ESPENHA PEDRO! O ESPENHA PEDRO! O ESPENHA PEDRO! AHHHH! AHHHH! SÁ! É, MUITEDO PARA TODRE DEI, CHAPRA AN, VOTE ENTRADO E, NÉ, PASSE! CREEM MUTU DROP, VOTE VINHER, VOTE VINHER, VOTE VINHER, VOTE VINHER, VOTE VINHER, VOTE VINHER, VOTE VINHER! Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não.